Hum, as demissões continuam acontecendo na TV Globo, dessa vez a atriz Cláudia Abreu, que estava no canal há quase 40 anos, estreou participando do Teletema, onde apareceu em 1986 e na novela O Outro, 1987. Bom, foram vários outros trabalhos, como Fera Radical, Que Rei Sou Eu, Barriga de Aluguel, Pátria Minha, Celebridade, Belíssima, Geração Brasil e por que não lembrar de Xer de Chaves, onde ela deu vida a Cheyenne? Pois é, muito trabalho, mas ela preferiu não renovar com a Globo. 37 anos, ela vai trabalhar na concorrência, na Amazon Prime, e segundo Patrícia Kogut, vai participar da série Sutura da Amazon Prime, que conta uma história de suspense misturada com muita coisa legal. Será que volta para a Globo? Muita gente acha que não. E você? Curte, comenta, compartilha, blog social.